Brinca, 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 brinca com meu coração E depois vai, 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 não dá certo no não Parece estar apaixonado, mas na mesma hora eu me calo por você Não tem jeito, eu só penso em sofrer Sai da minha vida, estou implorando Sai da minha vida, não estou aguentando Sai da minha vida, estou implorando Sai da minha vida, no meu coração cê tá pisando